Música Grupo Amizade Parlamentar Rússia e Tailândia se apoia Timor-Leste em adesão para ASEAN Há foi em Assurumalo o Presidente da República José Ramos Horta Presidente Grupo Amizade Parlamentar Rússia e Tailândia afirma Se apoia Timor-Leste em adesão para ASEAN, também mais que Timor-Leste na São Quique, mas bem famoso e a política internacional Contente Tevez, encontro com a Excelência Presidente da República entre o Parlamento Amizade Tailândia no Presidente José Ramos Horta Encontro com o Danê Díaz Tevez, também encontro com a Boat Barac entre Tailândia no Timor-Leste No Boatida Importante, mas com a Boat Barac, quando vai adesão para ASEAN E se apoia o Ponto de Vista ao apoio de Tevez e a Tempo Naroc no Cleurona Timor-Leste em adesão para ASEAN, importante Tevez, no Ida, nem são meus Ida, nem é DIAG e Futuro Timor-Leste em forças tevez, famoso e a política internacional Em meu país, Kikoã, tem um governo e estándar, um governo, o sistema internacional no DIAC Tevez Timor-Leste em uma nação Ida, nem é importante Tevez, no ASEAN no ame colega atu FFDT-li servizu amuto ko peacekeeping force uzi Thailandia. Ami grupo ne se suporta ba idane hausse da garante mai be ias setembro forza Thailandia se isimu forza FFDT-li idane Timor-Leste bele kontribui fali ba raisir selop. Dadangne Timor-Leste sai nudar membro ASEAN bada alas anulas singida. Mai beho estatuto hanisan observador tuir plano Timor-Leste sai membro pleno ASEAN iatina Nguyen. Fui nalais nemos Grupo Amejade Parlamentar hozi Thailandia ha sorumalu ho representante povo iaparlamento nasional ho didiskuti ko naba kooperasang servizu ba futuro. Aderito Ximenez, Mateus Romario, Xiemen.